O amor né, eu acho que a ponte da doutora Arnaldo, ali quando você consegue ver o centro judáquio de um lado pra queimbo do outro e as pessoas pulam de bungee jump ali sabe, ali pra mim pôr do sol, por mais seja uma loucura de cidade, eu adoro aquele lugar e aquele lugar sempre me dá uma sensação de amor assim. Então ali é um lugar que eu sinto uma plenitude que eu acho que é o que o amor faz a gente sentir assim, um negócio pra cima, então eu faço sempre questão se eu tô de carro ou se eu tô a pé e eu consigo, eu mudo o caminho só pra passar lá nessa hora assim de fim de tarde e dar uma contemplada.